Estou falando em base do carro! Estou falando em base do carro! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço, um abraço! Um abraço! Um abraço! Vou. Um abraço, um abraço! Do que liga? I gotcha! Go! 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 Go, go! Continue, transforme! Tire no meio, não vai! Tire no carro e não vai! Continue! Vai furando. E o último ali? É o último ali! Continue, continua! Em cima! Um arco! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.